Galera, morri e não sabia. Você quer colocar o sinal 5G no seu Wi-Fi? Ah, mas só dá para colocar 5G no telefone imóvel. Não, 5G também no Wi-Fi. Fácil e simples. Você pega dois pedaços de bombril, você coloca na antena do seu Wi-Fi, aqui ó, que é o Wi-Fi, coloca dois aqui, pedacinho de bombril, e espera dez segundos. Dez segundos. Passou dez segundos, deixa passar dez segundos, aí você vem na configuração do seu telefone, aqui ó, no sinal Wi-Fi, ó, já está liberado o sinal 5G, gente, aqui ó. Ó, já está liberado o sinal 5G, está dando para ver aí? 5G liberado, ó. Então, se você curtiu esse vídeo, já compartilha para geral, deixa o seu like, muito fácil. E para baixar filme é muito rápido, menos de 10 minutos você baixa um filme, um desenho para a garotada. Valeu!